Eita, o fato da tela não tremer quando ele tá transformado é muito broken. Alô? Oi, me manda seu código da Steam pra eu te adicionar. Com certeza, agora mesmo. Me manda no Insta, que eu te adiciono. Ih, moleque. Não, pode mandar em qualquer lugar. Aqui no chat do Discord, sei lá. Eu vou mandar no seu privê, no Discord. Acho que não dá. Eita, manda no chat. Mamofobia. Manda no chat geral, manda no chat geral aqui. Oh my gosh, peraí, gente. Pronto, mandei. Mandei. É porque, gente, pra vocês, vocês conseguem colocar a tela desse jogo já, tipo, como captura de jogo ou não? Porque pra mim não tava pegando. Pra mim não tava dando captura de janela, mas de jogo foi. Ah, é? É, sim. Pra mim tava, tipo, tudo preto, assim, na tela, quando eu tava botando... Mandei! Me aceita lá. Deixa eu aceitar. Devo aceitar a chat, meu Deus. Brincando. Gente, olha só, eu já queria falar pra vocês que eu nunca joguei esse jogo. Eu vi só um pouquinho, assim. Também já eu barbarizo no DVD, né, gatas? Então, a mamãezinha sabe o que vai fazer, eu acho, não sei. Mas eu não sei os comandos não, gente. Eu não sei como é que viram as coisas. A gente ensina. Eu vou aprender tudo agora, vou aprender tudo agora. Eu também tô aprendendo, então tá tudo bom. Deixa a Luma voltar e a gente dá gol. Tá, e tem mais de duas horas que a gente tá no prop night. Qual que é os personagens melhores que tem aqui? Claro que o personagem tem vantagem, né? Não, então. É que tem alguns que tem um personagem que tem, tipo, uma câmera que estuna. Que tira a foto e estuna. Aí tem outra que cura, tem outra que acha que ela fica invisível. E aí eu não sei as outras, porque eu só jogo com uma boneca. Eu não sei. Quem que tira a foto e cura? Quem tira a foto da estuna? Que eu sou tóxica, eu gosto de estumar. É o lourinho. Ah, não vou jogar mais não, já me meti, gente. É o lourinho. Ah, ele só joga de mulher, só joga de fêmea. Então, a de cabelo preto ela se cura, a de cabelo rosa eu acho que ela fica invisível, eu não sei. E aí a outra… O que que ela faz, a outra, Liz? A que é isso? A que você joga, ela faz o quê? Ah, ela vem com um… item pra se curar. Ela se cura também, então. Tudo. Tudo. Eu tenho a skin dela garota gay, vocês pegarem a skin dela também? Eu tenho. Eu achei tudo. Aí, ó, os killers… Você tem vários. Aí tem um que… E tem esse que a gente tava jogando agora, que é contra o Slender. Que ele se transforma… Ah, tem Slender no jogo também? Tem. Ele se transforma, ele também pode se transformar em objeto. E ele se transforma, ele pega a nossa aparência. Aham. Tudo. Fazer a falsa. Tem a Granny… A gente fazia o girador, achar que ia dar uma facada pelas costas. Eu amo. Exatamente. Aí tem a Granny, que ela joga várias faquinhas. E ela, por exemplo, se ela pega você e te coloca na cadeira, dá pra ela deixar uma faquinha voando. E quem chega perto, ela atira, entendeu? Automático. Nossa, que vibrado. E ela fica invisível também. Aí o coelho… O coelho, ele faz um bait com a motosserra pra, tipo, ninguém saber onde ele tá. Ele fica o mesmo volume pra todo mundo. E aí, ele dá um dashzão com a motosserra ligada. E ele joga uma bombinha, que dá dano em área. Aí tem a Banshee, que ela dá um aoé gritando. É, dá um aoé gritando. Ela fica… Eu não sei o que ela faz, mas o que ela faz, Luma? Quem? A Banshee. Ela dá o gritão, né? Aham. Grito da Panteia, Danês do Brasil? Ela dá o gritão, que dá dano em área. Aí ela vê quem tá perto, porque ela deu dano. Ahn… De resto, eu não lembro. É ela que fica invisível lá? Não, é a outra. É a outra. Eu vou iniciar o jogo. Vamos. Ai, meu Deus. Eu não lembro de todas. Eu não lembro. Oh my gosh. Eu não sei o que todos fazem. Oh my gosh. É, no lobby é normal, Kelsey. Ela é a Serafine. Tá, como é que faz pra virar um objeto? É o E? Não, é só olhar e clicar com o botão esquerdo. É, mouse. O botão não. Ah, o botão do mouse, tá. É. E aí… Eu vi que falaram que o shift você fica em pé, é isso? Com os objetos. Ai, fui de sobrevivência. A Dona Luma só é killer. Gente, eu sou de café com leixo, porque eu sou… Vocês querem aquele boot? Não, claro que não. Tá. Nossa, dá pra jogar… Mas você ganha XP jogando com 5? De ganhar? Ganha. Ganha. Nossa, que sabor. Eu vou ficar formando de graça, então. É. Vou de vovó. Ai, a Granny é infernal, sério. Nossa, parece eu quando acordo e fico desse jeito. A Granny é muito chata, velho. Meu Deus… Falaram que ela voa se o teletransporta, que nem é nurse, é isso? T-t-t-telephone. T-t-telephone. Nossa, mano. Essa vovó precisa cortar as unhas. Que isso? Abacarra? Quem que é essa… Quem que é a garrafinha aqui? É só uma latinha. Que pet o quê, doida? Não, Alex. Sério, eu não quero ser killer. Ah, coisa de Coca-Cola. Killer me dá muita ansiedade. Meu Deus, a velha. Melhor daqui correr. Ai, sério, sério. Sério, toda vez, eu tô aqui, tipo, apenas uma latinha. Aí vem aqueles adolescentes que vêm, tipo, querendo amassar latinha, chutar, entendeu? Sério, saia imediatamente. Não sei se eu virei um papel. Luma, você me amassou? Luma, você me amassou! Eu te amassei. Deixa eu ver. Eu tô amassada, deixa eu voltar lá. Fazendo que eu chorar a dor. Vem cá pra cozinha. Acho que chega com um bom papo mesmo. Luma, eu tô torta. Como é? E agora? Ah, tudo. Olha isso, eu tô torta. Não. Deixa a vovózinha te dar um beijinho pra acertar. Eu e a latinha normal. Tipo, eu tô até pequena, me churuca. Deixa a vovó te dar um beijinho pra caralho. Nossa, muito... Muito obrigada. O que é isso, meu Deus? Bota na cadeira, pode botar. A sororidade de não, não há. É hora de jantar, minha netinha. É hora de jantar. Sim, me bota em cima do frango. Muito obrigada, mano. Muito obrigada. O que é isso? Meu Deus, eu tô tipo... Mano, sério. A minha visão, eu tava tipo dentro da mesa, sério. Que óbvio. Deixa eu te levar pra dormir agora. É, vamos no quarto. É verdade. Dá um polê aí, Atlanta. Você vai amar o quarto. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então vou virar aqui pra... O que é que acontece aí? Tipo... Fica todo mundo transformando esse coelho. Sim. Ela cheia de caldo. Pera aí. É subindo o quarto? É. Não consigo stunar você por quê? Você nem tá perto da minha cabeça. Ah, não dá pra virar um manequim? Não aceitei. Ai, mano. Será que tem um objeto maior do que o coelho pra ela virar? Não sei. Para você, Atlanta. Sou eu. Ei, que isso, garota? Beijinho, beijinho. Meu Deus. Como é que eu viro isso aqui? Você deu. Você tem que dar espaço. Clica onde eu tô. Tipo, aqui e mira no coelho. Ah, tudo. Olha. Ai, socorro. Tô dando beijo na planta. Ele que é isso. É isso, moleque. Dá nem beijo aqui. Não tô nem sabendo andar. Meu Deus. O cocô, o cocô. É o cocô? O cocô é aí em cima. Não, eu quero. Cadê? Aqui. Tá servido, cocô. Ai, que delícia. Ah, o cara. Sente o cheiro. Sente o cheiro, velho. Sente o cheirinho. Ai. Que legal. Que legal. Ai, cara. Vamos que caguei. Vamos que caguei. Vamos que caguei. O que é isso? Ai, meu Deus. Eita. Dois ATP. Ai. Calma, velho. Eu tô brincando. Eu tô de estatua rodando aqui na sala. Você tá aí embaixo? Eu tô embaixo. Cadê a luz? Boa. Não vai. Tá dando rolar. Se você vê uma estátuas, hein? O que é que foi? Eu virei um sapo! Meu Deus. Cadê você, Kilt? Tu dá um beijinho no sapo? Eu tô não. Calma! Eu virei um sapo, velho! Pera! Não! 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 Eu não sei onde eu tá... ... em cima? Não, velho, não faz mim ter a piedade. Não! ai eu usei sem querer perigo 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 que isso tá cortando abóbora eu achei que era uma abóbora assim eu tava avisando o perigo de uma abóbora eu posso ser melhor que eu acho que ele ia me estudar aqui tem um vaso correndo aqui e aí calma calma galera gente trai hard vamos vamos tá falando um pouquinho desse aqui oi quem fizeram origami oi vamos colocar pra dormir vem cá peraí que é da cozinha não tô achando a cozinha você vai dormir na caminha do cachorro meu deus o que aconteceu comigo cadê você cadê você luma cadê você luma 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 eu te coloquei debaixo da terra eu te coloquei debaixo da terra eu te coloquei debaixo da terra pode ficar na caminha luma calma meu deus rioca onde você tá luma me põe na cadeira por favor eu não tô gostando você quer ir embora você quer ir embora mano ai tem uma caixa ela ameaçadora não tem caixa nenhuma não ameaçadora você viu ela tá tentando te ameaçar não tem caixa nenhuma não não tem caixa é meu presente de natal ah você vai tomar banho então luma é o presente de natal menina chegou ai me pronto agora agora eu consigo meu deus velho do céu luna eu quero achar um outro objeto grande pra eu testar meus limites quem é o livro não um quadro sou eu mano eu vou morrer ai ai não morre não você revive cadê você aqui eu tô com a velha aqui é você linda é você linda é você linda cadê isso meu deus meu deus dá um pedido aqui eu tô sapinho meu deus que sapo mano tem umas veia no sapo ai ai você morreu meu velho o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo eu tirei o cabo daquilo ai puta que pariu pera pera o que que aconteceu eu tirei o cabo daquilo mano eu era isso daqui ó e ela me cortou e ai e ai a outra metade foi embora eu só virei um topinho meu deus velho meu deus meu deus do sapo ai eu sou um origami olha coita coita abajur ou será que eu vou cair olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui no chão ai é um coelhinho eu sou um origami a estátua segura shift ai pra ficar reta mas você tá me derrubando carinho nossa senhora que estranho eu achei tudo olha a lise ela tá try hard ela tá fazendo geradores eu quero matar ela olha vou tocar aqui um capital inicial já estão preparadas tem aqui um violão ai o que que é isso não sou eu eu não vi ela no jogo eu vi muito pouco a lise ela tá try hard eu vou machar ela pela casa ai foi eu fui eu calma achava que era a lise ela tava seco vamos procurar a lise calma ai calma ai 4x1 todos contra a lise todos contra a lise todos contra a lise nossa eu queria muito virar uma vassoura sério eu daria tudo pra ser uma vassoura gente olha o cu do frango aqui meu Deus meu deus meu deus ta de castigo agora não abre pra mim não abre pra mim abóbora quebrar quebrar pa não abóbora o que que é isso gente abóbora brava olha gente o que que é isso Muito obrigada, eu sei que se você dá um também, vai ser tipo... Meu Deus, gente, gente... Meu Deus, que bizarro, eu não achei até quando esse treco, onde você pegou? Mano, ela tem salto. Meu Deus. Mano, cadê a Lins? O manequim tem salto. O manequim tem salto. Ela tá escondidinha já, Anderson. O jogo é esse? Prop Night. Ela tá escondida, essa safada. Eu sei disso, eu vou te achar. Eu tô uma caixa azul. Gente, eu passei pra vocês muito bem, meu Deus. Olha que safada, você tá de hack e você confessa. Se confessa, se inscreva e se lê isso. Ai, tá cara... Luma, 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 por favor. Meu Deus, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu tô sem uma perna de manequim. Ai, calma. Olha que safada, ela terminou. Não acredito que você terminou. Eu não acredito, gente. Cadê você, Luma? Eu não acredito. Ai! Eu tô na... Cadê a cadeira? É a cadeirinha. Pera aí, a cadeirão. Ai! Você tá compaxiando com a gente. Não, eu tava treinando. Ai! Você me quebrou! Mano, você me quebrou! Esqueça, o manequim quebrou. Eu tô sem cabeça, Luma. Cadê o manequim? Mano, cadê você? Mano, cadê? É que eu tô com medo de tomar mais uma facada e morrer. Eu tô aqui na fogueira. Cadê você? Eu tô na mesa de jantar. Você é o recolho? Onde é a mesa? É aqui, é aqui. O que aconteceu? Eu vou encostar pra Ana. O que é o coelho? Com tudo, né? É a Liz. A minha cabeça. Aqui, Luma. Olha, Luma, o que você fez com a gente, Luma? Mano, isso é isso? Mano, eu não tô te achando. Atrás, mulher! Ai, meu Deus do céu. Mano, quem são esses, meu Deus? Quanto de vida você tem? Eu tô com 37. Você tem que cortar a minha perna. Eu acho que você tá indo com o ritmo. Não! Ah, não cortou! Ai, eu vou morrer. Sério. Você me deixou... Só com uma perna. Tipo, olha isso! Que bizarro! Mano! O que que tá acontecendo? O que é isso? Aaaah! Fia! Vai da mesa! Eu não consigo! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda ela! Ajuda ela de coca, meu Deus! Gira o meu globinho aqui? Tem como girar? Não sei, acho que não. Não tem, não. Ai! 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 Vamos, vamos. Agora é pra jogar sério. Vamos jogar sério. Parece um gamer. Deixa eu... Deixa eu abrir a porta. Ai, gente. Vocês vão deixar a Liz morrer, Liz? Não. A Liz, ela foi treinagem. Ela merece morrer. Ela fez assim na outra. Como assim? Nossa! Nossa! Ah, agora ela é inocente. Eu vou lá tirar você, Liz. Se você prometer, não ser tryhard. Gente, mas eu caí, isso killer. É isso não? Obrigado. Deixa eu tirar você. Eita. Ô, Qt, vira aquele treco... Ih! Que eu quebrei de novo. Não sei no final. Eu tô na porta que tá aberta aqui, ó. Ah! Deixa eu tirar uma foto sua. Como é que você tá dando aí? Você não sei... Cadê? Eu tô enchendo a outra porta. Ah! A minha tela fica branca completamente. Mano, ela é muito feia. A Granny é muito esquisita. Cadê o carro? Aqui, ó. Isso aqui. Olha, a pedra. Deixa eu me curar. Que engraçada. Ah, agora eu entendi como que a Liz conseguiu ficar, fazer a rata. Olha, eu entendi. O que foi que ela fez? Essa pessoa acha que fica invisível? Ah, sim. Ué, porque eu não consegui me curar. Mas não é só uma vez que fica invisível? É só uma vez. Ah... Ela tá de hack, então. Ela tá de hack. Eu comprei dois livrinhos de ficar invisível. Nossa, ela tá procurando eternamente, o quê? Então, eu não tô entendendo. Eu acho que é bobo. Mas a vida não tá cheia? Não, tipo, eu tô com 40 e trans de vida. Deixa eu tentar ir. Nossa, eu adorei. Eu tô infinita. É, realmente, faltou nas aulas de mim. Tem sim, então. Eu virei? Vai. Virou o quê? Ah, essa daqui. Aí, ó. Carreta. Gente! Não, olha isso. Vai sumir, velho. É muito triste. É muito triste. É só um pouquinho aqui. Pedeu a cabecinha do topo. Eu fui de a cabeça. Eu sou ruim, gente. Eu já peguei. Joga ela lá na porta. Ai, eu sei. Ai, mentira. Bota pra cá. Gente, se eu cair, Juqueira, você não tem que ter piedade, meus amores. Tá. Não precisa fazer essa linha, mas pode ter piedade. Sem ser ranço, entendeu? É, Alice que… Tem que reforçar o recado pra Alice. É, foi Alice que rushou a fase aí, mano. E aí, Tony? Eu só queria virar um coelhão. Era só isso. Eu achei legal que ganha XP. Sim. Mas o nível faz o quê? A gente ganha skin, será? Eu não sei. Não sei. Eu acho que eles vão colocar mais coisa durante o game. Eu não sei. Esse jogo lançou, tipo, há pouco tempo, né? Foi dia 28. Sim. Nossa, foi escuro. Mano, o meu jogo, ele não quer sair do Vitória. Adorei. Que reforçar que a gente ganhou, né? Exatamente. Já entendi. Quer mostrar. Você viu que a Alice ganhou. Vocês querem qual mapa? Não sei, é diferente desse aí. Tem o mapa do colégio? Não. Tem a fazenda, abadia, acampamento e casa. Vou botar acampamento. Acampamento é legal. É, vou botar pro acampamento. Bola. Esse jogo é muito divertidinho, gente. Ah, ele é muito legal. Sim. Tô gostando já, tô achando tudo. Ele é muito da hora. Quem é o killer? Ah, espero que não seja eu. Espero que não seja eu. Ninguém quer de killer. É, sou cinco survival. É a Luma, mano. Tá bugada, certeza. A Luma é tão curiosa. Tem que reiniciar. Ah, se possível, não aguento mais não. Vamos, vamos. Deixa eu sair. Como é que sai? Ah, eu saí do grupo. Eu também. Deixa eu chamar vocês. Eu também saí. Ué. Tá, um vídeo aí. Você entrou, Liz? Ah, entrei. Ah, agora foi. Te amei. Ei, Lúcia. Boa noite. Na customização dá pra trocar? Como assim? Como que troca? Eu não sei trocar, não. Customização? É, não sei. Onde? Não dá, gente, pra escolher. Aqui dá, ó. É que eu tô com a minha câmera no meio, mas tipo... Aqui dá, ó. Mas aqui é normal game. E quando você tá em grupo, não dá pra você escolher se você quer só sobrevivente. Não dá pra escolher. É, no Friday dá, né? Mas eu achei que não deve dar, não. É, nem esse não dá. Ai... Mas sou eu que tô criando a custom, Wendel. E eu não tô caindo de killer. É aleatório. Nossa senhora. Mas é aleatório e tá... Aqui é aleatório também. É, o aleatório só que é só a Luma. Se eu cair, eu de novo, eu jogo. Sou eu aí de impostora no Among Us. É. Só caí eu. Ah, agora foi a Liz. Tá, vamo, Liz. Muta. Entendeu? Tryhards. Gina, essa aí é a filha da Dimitrescu? É. Que passada. Quer dizer, abre aço pra você. É. Que nome dela é o quê? É a caixa. É o nome dela. Prepare-se. Eita, olha. Prepara. Vou virar um saco de lixas, porque é o que eu tô me sentindo hoje. Eu tô me sentindo numa mochila de viagem, então... Ai, eu sou um coelhinho. Gente, já se sentiram com um saco de plástico voando pelo ar? Já. Já. Mude do dia. Meu Deus, velho, você prometeu. É um saco de... Porra. Porra. Ai, perdão, perdão. Não, eu tô escondidinha. Vai pegar isso, meus amores. Sai, Liz. É o aleatório do Spotify, é igual ao aleatório desse jogo. Ai... Eu sempre... Sério, eu sempre sou eu. E ela... Ela vai, tipo, estar... A gente tá sendo perseguida, né? Sim. Não. Ela tá aí. Ela olha pro jadão de a desplaz, né? Ela me tacou uma bola. O que que é essa bola? Ah, isso é expo um award. Ela fica olhando pro... Pra quem é profit. É. E tipo, mesmo se você... Tem um olho te olhando. Mesmo se você tiver transformado em objeto, ele sabe que é você. É. O olho. Ah, é? É. Boa. Olha, a Luma pisou, eu amo. Eu e a Ryuken aqui, try hard. Try hard. Ai, meu Deus, ela me viu. Ai, quem que... Quem quer tocar nas minhas cordas? Eu sou um... Vou virar um violão. Ai, menina, eu errei. Ai, sério, tipo... De novo, a menina. Ai... Coitada da Ryuken. Nossa, acho que eu morro. Eu... Eu juro, respira e eu... Enfim... Ah, não sei se ela tá vindo aqui. Cadê o gatinho pra apitar aqui agora? Tem rádio terror do Killer, não, aqui? Não. Meu Deus. Alice cheirou meu... Tipo, é que nesse jogo... Com um dinheirinho que você ganha, que fica no canto superior direito... Você tem que... Ela tá aqui, ela tá vindo. Você tem que ir fazendo... Sim. Velha! Meu Deus, velha! Um putzão, um putzão! Ai! Um putzão! Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, o caiaque! Meu Deus, o caiaque! Meu Deus, o caiaque! Cute, 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 fica parado, fica parado. Você tá de chato. Eu tô de chato. Meu Deus, eu tô de chato. Meu Deus, eu tô de chato. Eu tô de chato aqui no... Do lado do tchumbo. Ah! Só? Se você jogar bem em cima mesmo, da cabeça dela, você estuna. Meu Deus, se ela não viu você, não se mexe. Ela tá aqui dentro do quarto, ela tá parada, gente. Então... Tá acampando? Tá acampando? Ei... Olha, que cretina, gente. Ela é muito rata. Tá afastando. Vai! Tô indo, o coelhinho tá indo. Calma. Por que ela ficou brilhando? Luna! Gente, ela tá de hack, gente. Calma, ela já chegou. A visão do Kilo é irritada, não. Corre, corre. Eita, virou a galinha. Ela tá voltando aí. Ela deixou um olho. Essa galinha faz barulho, porra. Faz. Faz. E é bem alto. A mochila. Eu vou esperar o olho sair. Deixa que eu salve, que salvar é fácil. Vocês fazem o gerador aí, gente. Porque eu... Tá, eu vou fazer o gerador, então. Ela tá... Ela tá no meio do... Ela tá no meio do mapa. Meu Deus, olha o olho. Ela tá voltando. Corre, velha. Obrigado. Ela sabe que a gente tá aqui. Vamos fazer isso, gente? Ela... Ela foi pro outro lado. Ela foi pro outro lado. Eu vou me curar. Você é a Gamer Girl? Eu sou a Gamer Girl. Sim. Gostou do meu fã? Ela tá vindo. Ela tá vindo. O que é esse? Ligatinho. Meu, é o The Razer. Ai! Mano, ela não notou que eu sou um pneu em pé. Ela não notou que eu sou um pneu em pé, gente. Como assim? Você é um pneu em pé? Sou! Um pneu amarelo em pé, no meio do nada. Ela passou reto! Que foda. Eu vou usar que eu diria o chupuinho pro meio do mapa. Deu certo, amor. Que forte. Gente, eu não acredito! O pneu é amarelo. Ah, como é que fez? X. Segura o X. Ai, bota pra baixo. Mano, ela passou do meu lado. Era óbvio demais pra ser alguém, aí ela passou. Eu não acredito! Meu Deus, eu tô voando! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô voando, velho! O pneu é desligado. Adorei. Isso é uma coisa também, eu me ensino. Olha, ela tava em cima de mim, tipo isso. Ah, que pneu aqui é foda. Gente, ela matou a Kilt. Olha como ela é terrível! Você vai aceitar isso de verdade mesmo. Ai, eu já aceitei e já faz tempo, sério. Meu Deus! Que amigas são essas? Aaaaaaaaah! Vai! Ai, eu tô fio, hein, pôquinho. Lá, eu tô lá fora pra dar a gente ali. Ó, fazer um gerador. Me espectra, vou te cagá. Você é a Madeira? Eu sou a Madeira Ela não me viu Ela não me viu Ela não me viu Meu Deus Caramba, eu tenho um monte Indo pra escola Vou brigar com a Lisca Dela, se eu sou sincero Ai meu Deus, socorro Taliella, ela tá no outro lado da casa Pra esquerda Ela ali do lado Ela tem dentinho, amor Não, eu tô brincando, é brincadeira minha Vem pra cá, chosqueira, vem pra cá Eu sou a rasqueira Eu sou a rasqueira Corre Corre Não, chosqueira Acaba, gente Vem, vem, vem tranquilo Ai meu Deus Eu tô passando a mão Ixi, faz uma facada, eu morro Corre, ursinho Calma, 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 eu tô chegando Cadê você? Ai meu Deus, eu não ganhei a escola Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô chegando, galinha Tô chegando, caralho Pota ela, pota ela Ah Galinha, não Eu tô chegando, caralho Eu vou te lupar Eu vou te lupar Ai meu Deus Eu vou te lupar Olha, meu Deus O melhor A galinha Eu termino aqui Ela não viu Ela não viu Ela não viu Gente, eu tô presa Ai Gente, alguém salva a menina Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo Calma, gente Eu acho que eu me solto Ai, não vou Ai, ai Ai, foi triste Ela tá indo aí, gente Corre, corre Ai, isso aqui tá feito, né Mano, se ela não... Meu Deus Meu Deus, tá de costas Não, 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 não Não, não Nossa, gente Ela é sádica Meu Deus, sério Ela gosta de ver a gente sofrer Sim Eu devo estar rindo, assim Nossa, eu vou rodar Eita, meu Deus Vai ficar aqui Olha, vira o computer Eu virei um hot dog Não Meu Deus, ela não viu Meu Deus Ai, vai ficar um computer Uma garrafinha E uma galinha, né Na cama Uma nada Calma, amiga Vocês podem aqui Eu vou fazer a gerada Ou amiga Eu tô fazendo aqui também Tá no começo Ai, ela tá em mim Oi Melina Não Ah, uma estilinha da Barbie Fechei Isso Eu tô nervoso Eu não sei Eu vou ser É quando você fecha a porta Você estuna É, se fechar na cabeça Ele... Ai, tá na metade Fuiu no pratinho Fuiu no hot dog O Atlanta faz lá ver que não fez Ela não tá perto de mim não, né? Ah, ela tá... Acho que ela deve tá indo agora Ela tá tudo deslendo Você não está na metade Laptop da Xuxa Vai, Lissa, fica beitando ela Ai, ela te viu, linda Você pedou, velho? Ela tá pedando Meu Deus Ela tá indo aí Ela tá indo aí Cuidado Isso, fica paradinho aí Fica aí É apenas uma caixa Gente, minhas aí são muito bons, Sânia A capinha, gata Onde é que ela tá? Tá aqui Ela tá indo embora Ela tava aqui Abre os baús Se ela sair daí, você me avisa Que eu tô fazendo aqui o gen Ela não viu Ela viu Calma, velho Calma, calma Calma, calma 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 Caramba Meu Deus A lâmpada lá em cima ia ser tudo A lâmpada também Meu Deus Ai, ela tá voltando, meu gerador Que filha da puta Amiga, eu tô terminando Eu tô terminando, amiga Faltava 5% Vai pro portão Não sei nem o que é O portão Ai Não Galera Ela tá indo aí Ela tá indo aí Meu Deus Não deu pra terminar Onde é que tem caixa aqui Pra comprar coisa, velho? Você não terminou? Não Não, mas eu tô quase Calma, deixa eu voltar Tô voltando Gente, a garrafinha tá me dando sorte Gostei dessa garrafinha Ai, eu caí Ai, parceira Calma Eu acho que eu termino Eu termino isso daqui Eu tento salvar ela Termina Amiga, eu vou fazer o salvamento do cego Você vai ver Você não vai aceitar Ela tá aqui Ela tá acampando? Ela foi pro meio Ela foi pro meio Não, é Ela foi pro meio O que é isso? Ai, eu acho que é a morte Ah, é um negócio pra consertar Ela tá indo pra aí Ela tá indo pra aí Ela tá indo pra aí Ela colocou uma ward no meio Um olho Calma, eu vou fazer aqui a rataria Calma, ratazana Ó Ela tá aí Ela tá perto do lago Eu acho que é um lago Eu abri pelo cantinho Ela tá aqui, ela tá aqui Escondem Agora corre, velha Corre muito Ai Não Calma A galinha Não Vou ser uma Luísa Mel agora Não Ai, gente, a Luísa Meu Deus Calma, calma, calma Não, não Ai, eu tô quase Eu tô quase Ai 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 Eu tô muito Pearl Ai Eu tô Calma A maintained Aayı Eu tô Curve Calma 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 Ó, escondi. Ixi... Meu Deus. Cadê ela? Onde que é as portas, gente? Ah, é esse aqui vermelho? É, é um negócio vermelho. Calma, gente. Ela tá vindo aqui? Ela tá ali, ela tá ali. Que petito! Eu amo! Você é a coelhinha, né? Onde que ela tá? A minha tá abrindo a porta. Acho que ela tá te vendo, lindo. Tem um olho atrás de você. Aquele olho não tá pegando range, não. Acho que não tá mesmo. Você tá na outra porta? Ele tá na outra porta? Onde que ele tá? É no lago, amiga. Ai, eu vou abrir, amiga. Eu vou abrir que ela tá vindo. Ai! Eu vou abrir. 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 Onde que ela tá? Ela pesa pra mim, foi. Mas o portão tá aberto. Qualquer coisa… Calma, calma, calma. Esse game favorece o supervivente? Eu acho que sim, mas não tenho certeza, não. Não, cara. É que se o killer é bom, você não ganha, velho. Se ele sabe, assim, se ele é bom mesmo, é muito difícil. Tentei uma coordenação absurda. Ela tá lá ainda. Cadê ela? Eu acho que sim. Tem um olhinho… Ah, dá pra ser isso. Eu só rio, calma. Ela tá aí. Ai, amiga. É tudo, já. Foi tudo, velho. Ai! Ai, que complicado, velho. Ai, que complicado, velho. Não, eu só rio então. Eu sei se foi então. Você ganhou pra mim. A gente foi vital, né? Nossa! Mano, Linz, o que que você passou do lado de um pneu amarelo em pé e você não fez nada? Eu não sei. Mano, você passou. O pneu era quase… Eu tava em pé, velho. Um pneu em pé no meio do nada. Socorro. Foi muito bom, velho. Nossa, isso foi tudo. Gostei. Ai, vamos mais uma. Vamos à saideira. Eu vou mais uma só. Tá bom. Vamos à saideira. É. Vamos. Ai, nossa, velho. Esse jogo é muito bom, sério. Eita. Eu vou botar… Vocês querem aonde? Eu vou botar… Tá, Nato. Você deu pra F5 pra dar o… Botar na abadinha. Meu jogo deu uma bugada, peraí. Bugou? Ai, eu startei. Eita, meu jogo deu uma bela bugada, gente. Calma. Que tipo… Ai… Começou o game? Começou. Ai, meu refluxo. É que o gráfico ficou muito posto aqui. O foda é que tipo, o modo janela é ruim. Fica aí no modo inteiro pra vocês ou não? Fica. Aqui fica. Meu Deus, é aqui onde é. Gente, eu sou o café com leite, tá? Tá. Eu não vou estonar você. Qual que é simples? Um boneco? O coelho é simples. Eu vou com Igor. Eita. O nome dele é Igor. Eu ainda não levo isso a sério. Ai, eu tô conseguindo ver agora, gente? Aterna. Ai, meu Deus. Nossa. Que usa, amiga, amigosa. Eu vou ter que montar? Não precisa não. Ah, é. Se você não quiser, não monta. Ó, esse mapa aqui é bonito. Gostei. Esse mapa é legal. Bem lacrante. O brau é o vinho. O vinho da Brine. Nome de psicopatas foda. Igor. Igor. O coelho. Não, lá então. Acho que não. O que foi, hein? 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 Não, menina. Eu vi aqui um fruto passando rosa aqui, hein? Ai, eu acho que era Alice passando. Não era o coelho, não. Ui, eu falei que tava te achado, meu Deus. Ui, ui. 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 Calma, velha. É um dash, é um dash. Ah, é só um dash, tá? É um dash que você dá dano. Acho que você derruba direto, tá? A Luma fez isso, ela derrubou direto. Meu Deus. Aquele dash. Tome de cima. Meu Deus. Tome, tome. Vamos seguir. O que derrubou direto? Eu perdi você. Aquele dash que você deu quando eu tava transformada em vinho. Você me derruba direto? Ah, é? Caramba. Eu acho que derrubou direto. Você me derrubou direto? Eu tava de boa vinho. Em cima da mesa. Era uma garrafa de vinho? É. É, então. Eita. Olha o barulho da moto. Nossa, eu vou produzir um mal, esse motor. Caraca. 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 Tem o caneco aqui. Caraca. 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 Nossa, eu tô tipo morrendo só no série aqui hoje. Nossa, eu fui burnada depois dessa larga. A bomba faz o quê? Ela exposta? É uma granada, tipo, se você acerta alguém, ela rita, sabe? Então ela é boa pra sair procurando em áreas. É boa pro Sark. Uaaaaaai... Uaaaaaaiiii... É lindo, anda... Ela só aberta que o chateou pra uma cadeira, eu não lembro nada. Tô aberta. Ai, eu não vi! Vamos começar. Ah, ela queria ser aí. Vamos começar, calma aí. Mano, não dá pra eu fazer isso aqui, peraí. Gente, ela é uma tolhice. Gente, ela não teve esterolidade, eu não acho, não amei, não sei. Olha a rodinha. Mano... Não rodinha. Pera, pera, deixa eu te mostrar a rodinha. Mano, eu tô... Em cima do arquinho, velho. Mano... Uuuuuh... Caramba... Matar seu choro. Vou roubar ele, vou roubar ele. Mano... Mano... Mano, aqui é a poção mais roubada, ninguém nunca adivinharia que eu tô aqui. Nunca. Você é isso aqui? Não, eu sou cogumelo. Esse aqui é o outro cogumelo? É. Olha, os dois são cogumelos, cara. Cogumelo do sol. Eu tava escondida em cima do arquinho, velho. Nunca ela ia me achar. Muito broken. Ei. Os dois poderes de ataca do assaltinho. Olha. Ai! Nossa, é muito bom dar dash. Acho que eu tenho um longão. Não, cara. Eita, galera. O que foi isso? Ai, meu Deus. Meu... Eu fiquei presa! Puta faca... Mano, o que é aquilo? Não, não, não. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso aqui? Não, você me coxa. O que é isso? O que é isso? Despeço aqui. Mano, que cor é essa, velho? Perlinha! Você é louco por dentro. Eu sou? Sim. Caramba. Meu Deus, eu sabia. Dá pra ver. A barca tá minha bunda. Caramba. Meu Deus, boa noite. Meu Deus, socorro. Você tá gostando de ver aí? Tô aproveitando aqui. Oi, meu Deus. Meu Deus, eu tô andando aqui. Tipucada! Eu tô indo no chão. O que é isso? Então ela entrou dentro do chão, velho. What the fuck? Mentira, mentira, mentira. Não me tirou, não. Oxi. O que é isso, velho? Foi um sapo. Um sapinho. Abre, abre. A Lisa. A gente não pode virar o objeto também? Não. Só o Slender. O Slender pode. Ai. O que é isso, sabe disso? Ui. Calma, viu? O peixe boi, ele me mata. O peixe boi, velho. Tem a sororidade. Tem a sororidade. Tá vendo? Mano, a peixe boi. A grandadinha. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu tô me matando. Meu Deus. Fui fudendo. Que jogo. Ele deu um stun. Mano, como que ele fez isso, velho? Meu Deus, eu muyenco. Mano, como que você conseguiu stunar com o target menor do jogo, tipo, WTF? É muito difícil fazer isso. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, gente. Ai! Não! Achei que eu voltava em pé. Ah, foi triste. Foi feio, galera. Foi presa. Fica tudo aqui. Não! Eu tava conversando com ela, para! Mano, eu tô passando não, velho. Você destruiu a família de soldadinhos. Ai! Eu não tô conseguindo respirar, velho. Não, não me mata não, velho, não. Não, não. Mano, eu só tenho um quadril em perna. Não tenho erro. Ai, mano. Ai, mano. Ai, nossa, eu tô passando mal, velho. Meu Deus do céu, filho, sai daí! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Só meu Deus do céu! Mano, esse jogo não dá, sério. Ai, minha barriguinha! Aí gila, minha barriguinha. Aí gila. A cabeça tá comendo, tremendo. O que que é isso, velho? Eles ficam meio que amarelos, é um negocinho sublinhado amarelo. Meu Deus, velha! Ai! Não! Gente, se eu ver a parte de baixo... Não dá, vou ter que comprar esse jogo, porque esse jogo é muito bom, velho, não dá. Sério, tipo... É outro rolê, mano. Nossa, é muito bom. Caramba, uma caixãozinha. Caramba, uma búlbora! Caramba, não precisa fazer rinolino. Caramba, não precisa fazer rinolino. Caramba, um saco. Caramba, um saco. Caramba, um saco. Caramba, um saco. Ah, quanto maior objeto, menos vida que você tem... É, quanto maior objeto, mais vida, menor. Se você cair de quilo, ele pode quitar? Pode, pode. Pode sim. Você dá dodge da seleção e vai pra outra fila. Eu não sei se dá bão, alguma coisa do tipo. Eu já quitei, não aconteceu nada. Viva sua música. Com a habilidade da Billie Eilish... O que que é isso? Eu tava de passagem. Qual que é a Billie Eilish? Ai, é a Loura. Não, é de cabelo rosa ali, da Liz. Eu acho que ela fica invisível. Nossa, que da hora. Ela fica aqui. Ai, que solto. Eu te duvido se eu ia acertar. Ai, eu não vi, eu tô olhando o meu chat. Vazou eu jogando com a base. Ai, ele tá vindo, ela tá vindo. Vem cá. Ai, eu pusei na tua cabeça. Vem cá. Você é a caixa? Sim. Ó, o cut. Ai, você vai ter que passar reto pra mim e pegar. Passar reto? Ai, droga. Eu tava olhando o sapo. Achei que eu ia morrer, que nem a gente. Vem cá. Tampo. Pega o pãozinho e tampa os potes. Cadê a tampa? Ultra é hard, meu irmão. Ultra é hard. Ultra é hard. Não dá pra tampar? O que vocês estão fazendo? Tampar os vasos com o pãozinho. Será que dá? Será que dá pro tipo... O sapo? Ai, esse sapo... Não dá, não tem fundo. É fundo fácil. Não, 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 não. Ai, para! Para! Tá engraçado, gente. Tá. Olha, eu acho que é bem limpa. Ai, não dá, velho. Com certeza. Tipo, não lerei isso. Nossa, que pariu, mano. Ó, aqui. Deixa eu juntar um negócio em você. Eu nunca usei isso. Cadê você? Calma, calma. O que é isso? O que é isso? Você me deu slow, você me deu slow. Ah, tá. Entendi. Então, eu peguei isso e é isso. Nossa, você tá jogando por isso. Ó, tá pra virar o carrinho. Eu chamei o walkie top. Olha o carrinho. O carrinho. Olha aqui, ó. Fazendo drapes aqui. Eu estou chegando, hein, ó. Quem? Quem? Vamos jogar xadrez! Vamos jogar xadrez! Vamos jogar xadrez! Vamos jogar xadrez! Como joga? Não sei jogar. Vamos jogar xadrez! Mano, mas não dá pra fazer festa pra riu, xadrez! Peraí! Não, primeiro tem que posicionar as festas. Os peões aqui, assim... Nessa fila... Não dá pra pegar não, velho! Um coelho no meio do xadrez! Eu vou comer o peão! Eu sou o peão! Sai! Não, só pode ter um peão. Sai! Não, não aceito, eu não aceito. Ai! Eu não aceito. Nem tem a gente. Eu não aceito. Sai, eu sou o único peão que pode desistir. Cadê a rainha? Mata ela! Mata ela! Eu vou jogar xadrez, velho! Eu vou jogar xadrez, velho! Eu vou jogar xadrez, velho! Ai, porque eu amo ele! Ai, que lindo covalo! Eu vou ser... Eu vou jogar xadrez, velho! Eu vou jogar xadrez, velho! Isso aqui. Sim! Eu não sei jogar xadrez, velho! O que meu ponek faz aqui? Eu não sei. O pispo, esse daí, né? Eu acho que ele anda... Ele anda em diagonal. Ele anda em diagonal. Torre é tipo... Andai. Torre é reto. Feão é 1, só que se comenda 2. Mata esse coelho aqui, ó. Ele não é desse jogo, ele tá no jogo errado. O coelho tá no jogo errado. Sim, a gente comeu as pizzas tudo, mas eram 8 pessoas, Aleph. 8 pessoas pra comer... Deixa eu te dar uma coisa, amiga. Como é que faz pra dar stun? Deixa eu ver, peraí. É em cima da cabeça. É em cima da cabeça. Olha! Tipo assim, quanto maior seu objeto, maior você fica. É, maior é o target. É mais fácil pegar, né? É o target. Ah, é? É por isso que a gente ficou impressionada de você ter dado stun com aquele target do peixe. É minúsculo. É muito alto, que isso? Tipo, deve ser difícil pra caralho dar stun com isso aqui. Um pãozinho? Ó, eu tô com... Só o view da Brine? Não foi eu, acerta. Mano, não foi eu. Acerta o presuntão. Acerta o presuntão. Mano, não vai. Acerta o presuntão. Meu Deus, o presunto. Mano, é muito difícil! A gente trouxe o queijo, o vinho, o presunto. Gente, é tudo, né? Só falta a Brine agora. A pôr de Deus, só tem Brine. É, só falta a Brine. Vai embora. Onde você acha esse presunto? Não tem. Cadê? Tem uns negócios diferentes aqui dentro. Cadê? Que bonitinho. Ah, eu tenho uma bíblia aqui. Ai, não dá pra virar o tabuleiro de xadrez. Não. Nossa, mas esse aqui é o tabuleiro inteiro? Não, tem um pequenininho. É, tem um pequenininho aqui. Ah, tá. Eu ia falar... Agora eu sou maior que você, Gabi. Era isso que eu ia falar. Caramba, alguém vira um bicho maior que eu. Mano, eu sou um rádio. E aí, vai encarar? Cortar. Ai! Meu Deus! Cadê vocês? Não, dá pra ver o meu ins, meu Deus. A gente tá aqui na... Eu sou sofinha ali. Ai, eu virei um rádio. Meu Deus! Como é que tá hoje? Eu acho que vai virar o canhão. Não, o canhão não dá. Não sei, tem. Olha, parece que tá droga. Deixa eu ver se tem algum outro item estranho pra cá. Dá pra virar? Dá. Gente... 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 Pera aí. Eu não consigo passar aqui não, velho. O céu... Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Ai, só tô... Gente, um pneu, um pneu! Cuidado! Ai, um pneu! Sou eu! Não, o jogo vai gravar! Nossa, perdemos, velho. Perdemos, velho. Jogamos muito. Jogamos muito. Jogamos muito. Jogamos mal, porra. Não, não dá, velho. Esse jogo... É da próxima vez... É... É... É...